E aí galera, aqui é o Yang, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends Tá aqui o vídeo tão esperado e tão aguardado, muita gente já vinha me perguntando sobre esse vídeo aqui Faz tipo duas ou três semanas aí, pra gente ter aqui a nossa preparação pra fusão E galera, vou falar pra vocês que essa fusão vai tá hardcore de finalizar Na minha opinião, uma das fusões mais difíceis, se não a fusão mais difícil que eu já vi Beleza? Sem mais delongas, vambora dar uma olhada nas notícias e na nossa planilha, lógico Então tá aqui, evento de fusão do Subpadre Brogni Subpadre Subpadre Cara, eu, assim Quem é o maldito que traduz esse negócio? Não é um cara brasileiro, não pode ser, velho Subpadre, subpadre Enfim Mas beleza, vamos lá então Aqui tem os eventos Então gente, como eu tinha falado no outro vídeo Você vai precisar pegar partes pra fundir os épicos E aí com esses épicos você vai precisar fazer a ascensão deles E aumentar eles pra 5 estrelas, nível 50 Pra daí fundir o lendário Então é um mix dos dois tipos de fusão aí Na minha opinião, eu preferia que fosse uma fusão tradicional mesmo E é isso aí, até porque essa fusão aqui tem um problema já de cara Que eu já, quando falaram eu já entendi que ia ser assim Ela nos obriga a participar de absolutamente todos os eventos Enquanto nos outros dois tipos de fusão Você poderia esquecer um evento ou outro aí e tal, né? Se você conseguisse aí compensar em outro lugar Aqui não tem compensação, você vai ter que participar de todos os eventos pra essa fusão, beleza? Então vamos lá, olha só A gente tem aqui, corrida de convocações Então vai dar 15 partes pra um, 20 partes pra outro Treinamento de campeões 15 partes pra um, 15 partes pra outro 20 partes pra outro, 20 partes pra outro E assim mais ou menos que vai funcionar Não vou ler todos aqui Porque eu depois vou mostrar pra vocês lá na tabela, certo? A gente vai ter 3 eventos de aprimoramento de artefatos aqui Então guardem e calculem bem a prata de vocês Já a primeira dica Dois exploradores de calabouço Um treinamento de campeões gigantesco aqui Do dia 16 até o dia 23 São 7 dias de treinamento de campeão E pros torneios aqui A gente tem sempre 20 mais 10 aqui Esse mais 10 é pra quem ficar em primeiro ou segundo lugar, certo? Bom, aqui o que a gente tem então A gente vai ter, lógico, né? Perseguição de campeões Então a gente tem o evento de corrida de convocações aqui E a gente tem o perseguição de campeões aqui E a gente tem também o treinamento de campeões aqui nos torneios Só que esse aqui é 3 diazinhos só A gente tem daí, lógico, né? Torneio do dragão, golem de gelo, cavaleiro de fogo, aranha E arena clássica aqui Então, ok, nada de muito diferente Cada pessoa pode receber até 125 partes no total Pra cada campeão épico se ficar no topo da classificação Então você poderá escolher quais eventos e torneio deseja participar Não é bem assim, né? Até porque a gente tem que dar uma olhadinha na questão das datas Porque você não pode chegar e falar Ah, vou deixar de fazer esse evento aqui Porque eu vou ganhar um torneio lá na frente Ninguém vai fazer isso Porque daí você chega lá, cai num bracket contra um baleião E aí você perde e não tem muito o que fazer Bom, gente Outra coisa interessante sobre essa fusão aqui É que dos campeões aqui que vêm dos épicos A gente não tem nenhum épico de força, certo? Então a gente... Bom, a questão das poções aí vai ficar um pouquinho diferente, beleza? Bom, vamos lá pra nossa planilha então Muito bem, galera Tá aqui a nossa planilha então Ela vai ser um pouquinho diferente dessa vez Já que o formato do evento é um pouco diferente E aqui eu tenho os dias da semana Que vai ser o evento Então hoje é dia 13, é o primeiro dia E a corzinha é a poção que tá aberta Então no caso hoje a gente tá com a fortaleza de força aberta Amanhã é fortaleza magia, espiritual e assim por diante Né? Então até o final Eu espero que isso aqui esteja certo Se não tiver vocês me corrijam aí embaixo nos comentários Os torneios estão marcados em vermelhinho E os eventos estão marcados em amarelinho E aqui eu tenho pra cada um dos campeões épicos que vai vir aí E aqui eu digo qual é o evento E quantas partes dá pra você conseguir nele E a duração dele, certo? Então vamos lá Aqui no dia 13, primeiro dia Aprimoramento de artefatos aí Gaste a sua prata com cuidado aqui, certo? Porque como eu falei Vão ser três eventos de aprimoramento de artefatos E você vai precisar participar dos três, certo? Então aqui também a gente já começa o torneio do dragão Então hoje já dá pra começar fazendo o dragão E assim por diante Então cada dia você tem aqui os seus torneios As suas coisas pra participar O que eu achei que ficou muito difícil nesse evento? Primeiro que a gente tem alguns eventos Primeiro que ele é meio confuso, né? Eu espero que essa forma que eu organizei aqui seja eficiente pra vocês Poderem ver o que vocês tem que fazer Na minha opinião, eu achei que ficou ok aí Ficou legalzinho, tá? O que vocês tem que ver aqui? Pega o dia 16, por exemplo Desce aqui no dia 16, ó Você tem perseguição de campeões Treinamento de campeões Treinamento de campeões de novo Perseguição de campeões de novo É óbvio que é o mesmo evento, né? Clã Aí treinamento de campeões Treinamento de campeões E dominação da arena clássica Então no dia 16, na verdade A gente só tem três eventos Que é perseguição de campeões Treinamento de campeões E a dominação da arena clássica São essas três coisas que você Na verdade tem ainda O finalzinho do aprimoramento de artefatos 1 E o finalzinho do torneio do dragão, né? Mas essa é mais ou menos a ideia E aqui no final eu deixei um espacinho Pra você ir anotando Quantos pontos você já conseguiu Daquele campeão específico, certo? Então vai anotando ali Porque, ah, eu já consegui 85 desse Hoje é dia 24 Então eu já tenho aqui A corrida de convocações E eu tenho aqui O explorador de calabouças O explorador de calabouças Eu não consegui O explorador de calabouças E a corrida de convocações Eu já consegui Então eu sei que só falta Os 15 do aprimoramento de artefatos Que eu sei que eu vou ter que correr atrás Outra coisa importante pra gente notar aqui É a questão do treinamento Dos eventos Até onde eles vão Eles vão até o dia 29 Só que, galera Depois do dia 29 Você só tem 2 dias Pra fundir o campeão Então Não vai dar muito tempo Pra você correr atrás De muitas outras coisas Então eu sugiro Que você tente Fazer esse treinamento De campeões aqui rápido Explorador de calabouças rápido E esse aprimoramento de artefatos rápido Pra quem sabe Você conseguir todas as peças necessárias Aí no dia 26 Ou 27 E dar uma folguinha Pra você upar os épicos E fazer a ascensão deles E fazer até o level 50 Pra você poder fazer a fusão Então presta bastante atenção No final da fusão Pra você não morrer na praia Com os épicos na mão E só não fundir o campeão Porque o evento Da fusão em si Fica só até O dia 31 Se eu não me engano Tá? Então presta bastante atenção Nessa questão aí Beleza? Bom Vamos falar aqui de recursos Então Aqui eu tenho a minha tabelinha Das poções É claro Como a gente não tem os raros Ficou essa parte da tabela Aqui meio que sobrando Não tem problema Mas aqui ficou então Os épicos Certo? E aí você tem aqui As poções necessárias São bem pouquinhas as poções Né galera Já que a gente só tem Os épicos aí Pra fundir São 60 da branca Grande 12 da branca Superior 40 da vermelha Grande 12 da vermelha Superior E 20 Da Verde E da Da roxa Grande E 6 da superior Certo? Também pra verde E pra roxa No caso eu vou colocar aqui Agora pra vocês As minhas poções Deixa eu vir aqui Nas minhas poções Beleza? Eu tenho atualmente 194 da roxa Cadê a roxa aqui? 194 da pequenininha 170 da grande E 9 da superior Das vermelhas aqui Eu tenho 665 Eu tenho 313 E eu tenho 18 Da azul Eu tenho 303 Eu tenho 27 E eu tenho 3 Da verde Eu tenho 362 134 E 12 E da branca Eu tenho 1178 175 E 30 Então De poção Eu tô Suave aqui Não vou precisar mais Farmar poção Porém gente Como tem essa questão De lá no final Ter essa dificuldade Essa correria aí Pra finalizar Aqui a fusão Eu sugiro muito Que vocês Se preparem já E deixem as poções Já prontinhas Certo? Então faça essa sugestão E aqui a gente tem A parte onde Antes tinha todos aqueles raros Espaço pros raros Agora não tem mais Vai ter só espaço aqui Pros épicos Certo? Então o que você faz Quando você conseguir o épico Você clica aqui no tenho Você vai ter que upar ele Do rank 4 Pro rank 5 O rank é o número de estrelas Você vai ter que upar ele Pro nível 40 Ou 50 E você vai anotando aqui O que você já upou E aqui você vai anotando a ascensão Quando você fizer a ascensão aqui Ele já vai remover A necessidade dos recursos Daqui de cima E já vai remover daqui também De quantas poções você necessita Então fica de olho nisso aí Pra você fazer essa atualização E assim você vai se organizando Pra essa fusão Também tem que lembrar Que você vai precisar de 48 Na verdade você vai precisar de 16 Foods 4 estrelas Se você já tem os 16 Foods 4 estrelas Você pode simplesmente ignorar Essa parte da tabela aqui Certo? Até porque se você digitar 16 aqui Quantos você tem? Tenho 16 Se você digitar 16 aqui Ele já vai colocar 0 aqui E já vai te dizer que falta 0 E tá tudo certo Tá? Então atualiza a tabela primeiro Com tudo que você já tem Minha dica é essa Atualiza a tabela primeiro Com tudo que você já tem E aí depois que você atualizar Essa tabela com tudo que você já tem Você passa a usar ela direitinho Beleza? Gente, como que faz Pra você conseguir essa tabela? Não adianta pedir permissão Você vem aqui em arquivo Em fazer uma cópia E aí você tem a sua própria tabela Porque imagina se eu e você Quisermos usar essa mesma tabela aqui Se você pedir permissão Nós dois vamos usar a mesma tabela E aí se eu vier aqui E eu escrever 16 Na sua vai ter 16 também Se você criar uma cópia pra você aqui Você vai ter a sua própria cópia Guardada no seu Google Drive Pra você usar E você mexer pra sua própria fusão Pra você se preparar Galera, o meu conselhimento Com essa fusão É que ela nos obriga A fazer todos os eventos E isso na minha opinião É uma coisa bem ruim Principalmente por causa Da perseguição de campeões E do torneio aí De... Do torneio não, perdão Da corrida de convocação, certo? Então isso vai ser um problema Principalmente pra galera Mais free to play aí Porque a gente vai precisar Gastar fragmentos Então Se você abriu fragmentos Semana passada Espero que você tenha tirado Um bom lendário Porque vai ser complicado Essa fusão aqui A gente tem que ver também Aonde que estão Os... Os... Os níveis das coisas Né galera Porque vamos dar uma olhadinha aqui Já deve ter liberado Algum evento aqui Ou outro, né Pra gente dar uma olhada E aí a gente vê Quando... Aonde que tá, né Esses... Esses pontos aí Então aqui, ó 2.050 É bem pesadinho Na minha opinião Pra você ganhar Ganhar 15 fragmentos Porque quando você Ganha 5 Se você perder Você compensa Em outro lugar Então até tem a questão De você ganhar De você custar Mais pontos aí, né Mas como é 15 Eu achei que a Plarium Deu uma boa pisada Na bola Na minha opinião Com relação a isso Aqui a gente tem 15 Com 2.000 pontos No aprimoramento de artefatos Tá razoavelmente Ok aí Não tá nada É... Espetacularmente Apelão Mas se eles manterem Esse padrão Mantiverem esse padrão Vai ser bem complicadinho De finalizar essa fusão Pra muita gente aí Então, gente Preparação Hoje é um dia De se preparar Pra fusão É um dia De você se planejar Quais eventos Você guardar Os seus fragmentos E guardar tudo aí Pra você abrir E ter uma boa chance De completar essa fusão Ainda assim Eu não acho Que ela é uma fusão Impossível de completar Eu só acho Que é chato Obrigar a gente A fazer todos os eventos Todos, todos, todos Os eventos Beleza? Galera, qualquer dúvida Entrem em contato Com a gente lá Nos nossos grupos Eu sugiro que vocês Entrem nos nossos grupos Pra gente poder Compartilhar estratégia Trocar ideia E tudo mais Se vocês não sabem Formas fáceis de completar Aprimoramento de artefatos Treinamento de campeões E os outros eventos aí Eu tenho vídeos Pra tudo isso Eu vou tentar deixar Esses vídeos Na descrição do vídeo aí Junto, claro Com o link pra tabela Que eu mostrei pra vocês aqui, né E também No comentário pinado Embaixo Pra vocês já aproveitarem E verem esses outros vídeos Pra facilitar vocês A conseguir essas peças Dentro dos eventos Beleza? Galera, espero que vocês Tenham curtido o vídeo aqui Qualquer dúvida Entrem em contato comigo aí Pelos grupos Vai lá no grupo Me marca lá Compartilha suas ideias Troca uma ideia com a galera lá Gente, vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau